Apocalipse 9 verso 13 E tocou o sexto anjo, a trombeta Nós vimos aqui que quatro anjos que estavam presos junto ao rio Frates Foram soltos E no que eles foram soltos, eles comandaram um exército de 200 milhões E esse exército, ele trouxe, desencadeou contra a humanidade Contra a terra, os seres humanos A morte de uma terça parte dos homens E uma terça parte dos homens foi morto Pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre Nós acreditamos que o texto está falando de uma guerra De uma grande guerra envolvendo armas nucleares Bomba H, bomba atômica, enfim Então nós acreditamos que esse texto está falando de uma guerra Que esses demônios, esses quatro anjos Que demônio é anjo também, você sabe disso Só que anjo caído, destituído da glória de Deus E esses demônios, quatro anjos Fortíssimos, poderosíssimos Preparados para um momento Estão presos nesse exato momento O texto diz Lá junto ao grande rio Frates Estão preparados para a hora, o dia, o mês, o ano Eles já estão preparados para fazer o que eles têm que fazer Isso é um juízo de Deus contra a humanidade Contra a terra Então esses demônios, eles são tão É tão devastador o poder deles Que eles estão presos por um propósito E Deus vai soltar eles no tempo certo Na sexta tombeta E aí eles vão Manipular Grandes exércitos E fazer com que esses exércitos Venham, essas nações Venham guerrear umas com as outras E no que essas nações guerrearem umas com as outras Uma terça parte da humanidade vai ser morta E uma terça parte da humanidade vai ser morta E significa que mais de dois bilhões de pessoas Serão mortas Nessa guerra Que vai desencadear na sexta tombeta Só que esse sinal aqui a gente já viu ele A gente já viu ele na semana atrasada Mas na sexta tombeta ela traz dois sinais pelo menos Primeiro Essa guerra, essa grande guerra Onde acreditamos que será uma guerra que envolverá o mundo Uma guerra mundial Uma guerra mundial que envolverá várias nações do mundo E Israel também estará ali No meio dessa guerra de uma certa forma De uma certa maneira E nesse momento Num tempo de guerra Num tempo de aflição Os países que estão em guerra Estão Soldados estão morrendo Civis estão morrendo Crianças estão morrendo Porque é isso que acontece nas guerras A gente vê aí agora a guerra na Síria Lá Uma guerra interna lá dentro da Síria A gente vê guerra em alguns países aí A gente não sabe o que está acontecendo A gente acha que só soldados estão morrendo Não, morre criança Morre jovens, morre adolescente Morre mulheres grávidas Porque eles soltam bombas Em vários lugares da cidade Eles não escolhem os alvos Onde só tem militares Não, eles soltam bombas mesmo E bombardeiam Em vários lugares Inclusive lugares onde estão Então civis Pessoas como nós Que não E Nesse tempo Desse caos Que o mundo vai estar vivendo Essa guerra mundial Terror no mundo Duas O próximo O sinal de Deus Também que nós vamos ver hoje São as duas testemunhas As duas testemunhas No período da sexta tombeta Elas vão se levantar E elas vão em Jerusalém Onde é o propósito da pregação delas Elas vão estar pregando lá Nós vamos ler aí Ler aí O que está escrito aí Em Apocalipse 11 Agora Que ainda faz parte da sexta tombeta E nós vamos ler Esse Esse capítulo aí Para a gente O capítulo 11 Para a gente entender Para a gente poder falar Ele diz no verso 11 No capítulo 11 Verso 1 Foi-me dado uma cana Semelhante A uma vara Isso é João dizendo E chegou o anjo E me disse Levanta-te E mede o templo de Deus E o altar E os que nele adoram Só que um detalhe Irmão Nesse templo aqui Nesse templo aqui O templo já não existia mais O templo já tinha sido destruído Então João está tendo uma visão Que ele ia medir o templo Mas o templo tinha sido destruído Então isso reforça A hipótese de que? Isso reforça a ideia De que um terceiro templo Será reconstruído lá em Jerusalém Porque o templo já foi destruído duas vezes A última vez foi 600 Tinha sido destruído 600 anos antes de Cristo E foi reconstruído de novo E 70 anos depois de Cristo Ele foi destruído de novo E já faz quase 2 mil anos E ele ainda continua derrubado Mas a profecia de 2 Tessalonicenses Capítulo 2 diz Que o anticristo vai se levantar como Deus Querendo parecer Deus E vai se assentar no templo de Deus Querendo parecer Deus Para que ele possa assentar no templo de Deus O templo já está erguido E o templo não está erguido E esse texto aqui também Reforça Esse entendimento Que Deus tem nos dado Na palavra De que de fato É necessário Que um templo Templo de Salomão Seja reconstruído lá Em Jerusalém Então ele diz Que foi dada a ele uma cana Uma vara Para ele medir o templo No verso 2 O anjo diz para ele Deixe o átrio Que está fora do templo A parte externa E não meça Porque ele foi dado As nações E pisarão a cidade Por 42 meses Ou seja 3 anos e 6 meses E darei poder As minhas duas testemunhas E profetizarão Por 1260 dias Que dá exatamente 3 anos e 4 meses Vestido de pano de saco Essas são as duas oliveiras E os dois castiçais Que estão diante Do Deus da terra E se alguém Lhe quiser fazer mal Fogo sairá da sua boca E devorará os seus inimigos E se alguém Lhe quiser fazer mal Importa que assim Seja morto Olha as duas testemunhas Que Deus vai levantar Deixa eu parar bem aqui Eu pensei em ler o texto todo Mas vamos Vamos por partes Vamos por partes O que que a gente vai ver Ô pastor Zazinha Arruma uma bíblia para o irmão aqui Tem mais alguém sem bíblia aí? Não Tem bíblia ali dentro Por favor pega Aquele garoto tem duas bíblias ali Tem um garoto ali sem bíblia também Então irmãos Olha o que que ele está dizendo Preste bem atenção O mundo está vivendo Uma guerra E no período dessa guerra Sempre O mundo está em caos Algumas nações estão em fome Necessitadas de comida De alimento Outras nações estão assustadas Apavoradas O mundo está com medo Os civis estão com medo A sociedade está com medo Da guerra chegar Nós os brasileiros Vamos ficar com medo Da guerra chegar até aqui O Brasil não é país para entrar em guerra Mas a gente vai ficar com medo Assustado E aí nesse momento Desse caos generalizado Deus levanta duas testemunhas E essas duas testemunhas Ela Deus diz aqui E darei poder As minhas duas testemunhas E profetizarão Por mil duzentos Sessenta dias Ou seja Três anos e quatro meses Vestido De pano de saco Isso pode nos dar Entender o que? Que Deus vai levantar Deus ao levantar Esses dois homens Que isso é um fato Isso Deus vai fazer Está dizendo aqui Darei poder A minhas duas testemunhas Que profetizarão Por mil duzentos e sessenta Dias Ou três anos e quatro meses Vestido de pano de saco Isso pode nos dar Um entendimento De que essa guerra Pode se estender Por esse período De três anos e quatro meses Por isso Uma guerra tão terrível Com armas nucleares Armas químicas Isso pode Vai causar de fato A morte de bilhões de pessoas Também pelo tempo Que ela vai se estender Pelo tempo Que ela vai demorar Outra coisa Deus diz que Essas duas testemunhas Elas vão profetizar Por três anos e quatro meses Vestido de pano de saco Quando o texto diz Que elas vão profetizar Vestido de pano de saco Apocalipse 11 verso 3 Ele está dizendo o que? Que elas vão profetizar Irmão Não é igual Os caras que se diz Profeta hoje não Porque tem uns camaradas Dizem que é profeta Irmão Profetiza um carro Irmão Profetiza uma casa Para ti Irmão Profetiza Isso é baboseira Isso é besteira Isso não é profecia Isso é enrolação Isso é enganação Isso é coisa de falso profeta Quando o texto diz Que eles vão profetizar Não é esse tipo de besteira Que os profetas Estão profetizando Certo? Mas o que eles vão profetizar Irmão Quando o texto diz Profetizar Vestido de pano de saco O que é que ele quer dizer com isso? No antigo Israel Antigamente Quando alguém estava sentindo Uma dor muito grande De luto Por a perca de um ante querido Ele tirava suas vestes E ele se cobria de pano de saco Um tipo de saco de estopa E jogava terra na cabeça E as pessoas olhavam para aquela pessoa ali Olha Aquela pessoa ali está de luto Quando o Jonas Lá no livro de Jonas Aquele que foi engolido pelo peixe Quando o Jonas entrou na cidade de Nínive Para profetizar A mensagem que Deus mandou ele entregar A Bíblia diz que o rei de Nínive Ao ouvir a profecia de Jonas Ele convocou toda a nação de Nínive Se eu não me engano 110 mil habitantes Uma cidade muito grande Para aquela época Uma cidade muito populosa Então ele convocou toda a cidade Mandou o povo Fazer jejum De três dias Sem comer Sem beber E vestir De pano de estopa De pano de saco Para mostrar para eles E ele fez isso por quê? Como um sinal de arrependimento Vestir de pano de saco Como um sinal de quem estava de luto De quem estava Reconheceu seus pecados E quem estava Triste Diante de Deus Porque reconheceu seus pecados Como quem estava A beira da morte A ponto de ser condenado Por isso ele se vestiu de pano de saco Então quando o texto diz Que essas duas testemunhas Vão profetizar Vestido de pano de saco O texto está dizendo o quê? A mensagem profética deles Será uma mensagem De exortação Duríssima Será uma mensagem Meu irmão De luto Uma mensagem De repreensão De condenação Uma mensagem Meu irmão Dura Ou vocês se arrependem Ou vão para o inferno Ou vocês Reconhecem Jesus Como Messias Ou vocês vão ser condenados Eles vão apontar O pecado da sociedade Vão mostrar A corrupção dos políticos Vão mostrar A corrupção dos empresários Vão mostrar O adultério Dos casados Vão mostrar Apontar A prostituição Dos solteiros Eles vão Irmão Pregar Uma mensagem Duríssima Duríssima Eles vão estar ali Pregar uma mensagem Vestido de pano de saco Isso quer dizer Que a mensagem deles É uma mensagem Que anuncia A condenação É uma mensagem Que mostra para o povo Pecado deles Não tem coisa pior Para um ser humano Do que alguém chegar E mostrar o pecado deles Olha você é um adultério Você é um adultério Você está em adultério Isso é terrível Para o homem Olha você é um mentiroso Você mente Olha você é um corrupto Você é um ladrão Tem nada pior Para o ser humano Do que ele ouvir Alguém afrontar ele Com isso E é isso que esses profetas Vão fazer Quando o texto diz Que eles vão vir Trazer uma mensagem Vestida de pano de saco Não vai pensar Que eles vão dizer Olha vem para Jesus Que ele vai prosperar vocês Não é esse tipo De baboseira Que estão pregando E não é profeta de verdade É homem de Deus Verdadeiro Eles não vão estar Com o envelope na mão Venha meu irmão Aqui o nosso ministério É novo Nós somos duas testemunhas Lá de Apocalipse 11 Vocês estão lembrados? Pois é Pega aqui o envelope E dê oferta aqui Para o nosso ministério Não vai ter nada disso irmão Aqueles homens vão vir A mensagem deles Vai ser tão forte Que no verso 11 Aliás É Que o texto diz Que Vamos ver no verso 5 Se alguém quiser fazer mal a eles Fogo vai sair da boca deles E vai devorar os seus inimigos Se alguém lhe quiser fazer mal Importa que assim seja morto Esses homens Verso 6 Tem poder para fechar o céu Para que não chova Nos dias da sua profecia E tem poder Sobre as águas Para convertê-la em sangue E para ferir a terra Com toda sorte e praga Quantas vezes quiser Quer dizer Esses homens sim Gente vai Gente vai ser consumida Por fogo Porque vão querer Se levantar contra eles Porque Deus quer Que o povo ouça Essa palavra E ninguém vai poder Parar eles No período da profecia deles Eles Vão ferir a terra Com praga Quantas vezes quiser Vão converter as águas Em sangue E vão privar A terra de receber chuva E o caos só vai piorar No período da profecia deles Então o mundo Meu irmão Vai ficar com ódio Desses homens Pela pregação deles Pelo que eles estão fazendo Aí no verso 7 Diz Quando acabar o seu testemunho Ou seja Quando completar o tempo Era 3 anos e 4 meses Que eles iam profetizar Aí Deus disse Não tá bom Vocês já entregaram minha mensagem Agora Deus vai permitir Verso 7 Quando acabar o seu testemunho A besta que sobra do abismo Lhe fará guerra E os vencerá E as matará O anticristo vai subir Vai fazer guerra contra eles Vai matar eles Por quê? Porque é mais poderoso Do que Deus De maneira alguma Porque o tempo Da profecia dele se cumpriu Aí Deus permitiu Verso 8 E jazerá o seu corpo morto Na praça da grande cidade A grande cidade é Jerusalém Que ele espiritualmente Se chama Sodom e Egito Onde o seu senhor Também foi crucificado Então é Jerusalém Onde Jesus foi crucificado É Jerusalém É? É porque que chama Sodom e Egito Que é uma cidade espiritualmente Corrompida Prostituída Aí o ódio por aqueles homens É tão grande Pela pregação deles Que o texto diz Que não vão deixar Enterrar eles Vão deixar o corpo deles Exposto Na praça da cidade Para poder esses homens Comemorar Verso 9 E homens de vários povos E tribos E línguas e nação Verão o corpo desses homens Mortos por três dias e meio E não permitirão Que o seu corpo Seja posto em sepulcro Tão grande é o ódio Da sociedade Quanto a eles Verso 10 E os que habitam na terra Se regozijarão sobre eles E se alegrarão E mandarão Presentes uns aos outros Porquanto Esses dois profetas Tinham atormentado Os que habitam sobre a terra Está vendo? A mensagem desses homens Era tão dura Mas era tão dura Meu irmão Que o texto diz Que quando eles morrerem Os inimigos deles Vão ficar alegres Trocando presentes E outra coisa Não vão permitir Que o corpo deles Seja sepultado Para poder ter ali Como um tipo de troféu Matamos esses dois infelizes Matamos esses dois miseráveis Que nos atormentavam Olha eles estão mortos Envia presente Uns para os outros Todo mundo trocando presente Alegria Euforia Comemorando a morte Daqueles homens Porquê? Porque a pregação Porque esses dois profetas Tinham atormentado Os que habitam sobre a terra A pregação deles Atormentou A humanidade Então querido Aí depois de três dias E meio O Espírito de vida Vindo de Deus Entrou neles E puseram-se Sobre os seus pés E caiu grande temor Sobre os que os viram Depois eles ressuscitaram O Espírito de Deus Viu sobre eles de novo E eles ressuscitaram O Espírito de vida E ouviram Aliás Se puseram Sobre os seus pés E caiu grande temor Sobre os que os viram Aí o povo Que era inimigo deles Comemorando a morte deles Agora vão ficar Aterrorizados Ao ver aqueles homens Vivos novamente E eles Verso 12 E ouviram uma grande voz Do céu Que lhe dizia Subam aqui E subiram ao céu Em uma nuvem E os seus inimigos Os viram E naquela mesma hora Houve um grande terremoto E caiu a décima parte Da cidade E no terremoto Foram mortos Sete mil homens E os demais Ficaram muito atemorizados E deram glória Ao Deus do céu É passado o segundo Ai Eis que cedo Vem o terceiro Ai O que significa isso? Esses dois homens Vão morrer Os dois profetas De Deus Com três dias e meio O mundo vai estar Comemorando a morte deles Feliz Porque a pregação deles Era dura De arrependimento E pregando Para o povo Reconhecer Jesus Como Messias E o falso Messias Vai matar ele Que é o anticristo Só que eles vão ressuscitar E vão subir ao céu Na frente de todo mundo E o povo vai ficar apavorado Vai ficar assustado Nesse momento Um terremoto vai acontecer Uma décima parte Da cidade de Jerusalém Vai ter um terremoto E ela vai ruir E vai morrer Sete mil pessoas ali Lá na cidade E nesse momento O texto diz Que os demais Ficaram muito atemorizados E deram glória A Deus do céu Quando o texto diz Que os demais Ficaram muito atemorizados E deram glória A Deus do céu O texto está falando De arrependimento Se nós formos olhar Por exemplo Olha Aí no capítulo Aí mesmo Perto de onde você está No capítulo 9 Na sexta trombeta ainda No verso 20 Aqui morreu dois bilhões De pessoas Aí Ele diz assim No verso 20 E os outros homens Que não foram mortos Por essas pragas Não se arrependeram Das suas Obras das suas mãos Para adorar os demônios Para não adorar os demônios E os ídolos De ouro Nem de prata Nem de bronze De pedra E de madeira Nem Que nem podem ver Nem ouvir Nem andar E não se arrependeram Dos seus homicídios E nem das suas feitiçarias Nem da sua prostituição E nem das suas ladruícias O que é isso? O texto está dizendo que O povo não se arrependeu Com tanta praga Terrível Mas Com a pregação Das duas testemunhas O texto diz Que pessoas vão dar glória A Deus do céu Quando o texto diz Que as pessoas deram glória Ao Deus do céu O texto está dizendo Que eles se arrependeram E reconheceram Jesus como Messias Eu sei que Há uma Controvérsia teológica Muito grande Mas Eu particularmente Tenho certeza Que esse aqui É o momento Do arrependimento Da nação de Israel Que ainda hoje Não reconhece Jesus como Messias Esse aqui É o momento Do arrependimento Da nação de Israel Por que pastor? Porque o povo judeu Precisa se arrepender Antes do arrebatamento Da igreja Porque a salvação Que Deus deu Para os gentios É a mesma salvação Que Deus deu Para os judeus O arrebatamento Que vai levar Os gentios É o mesmo arrebatamento Que vai levar Os judeus A ressurreição Que vai dar vida A primeira ressurreição Que vai dar vida A os gentios Que somos nós É a mesma ressurreição Que vai dar vida A os judeus Então meu irmão Os judeus Precisam se arrepender Antes do arrebatamento Porque depois do arrebatamento Não haverá chance Para ninguém Nem para judeu Nem para grego Nem para gentio E nem para judeu Então eles precisam Essa arrependência Do arrebatamento Porque só há uma ressurreição Para a vida eterna E essa ressurreição Para a vida eterna Acontecerá No momento do arrebatamento Então nesta hora Eles se arrependeram Depois no resto Do livro do apocalipse Por exemplo Nas outras pragas Nas outras pragas Que virão Quando a igreja For tirada Lá no capítulo 16 Por exemplo No versículo 9 Os homens Foram abrazados Com grandes calores E blasfemaram O nome de Deus Que tem poder Sobre essas pragas E não se arrepender Para lhe dar glória Quer dizer Não haverá depois Ninguém vai se arrepender mais Não se arrepender Para dar glória A gente vê sempre isso Mas aqui Em especial Com a pregação E a ressurreição Das duas testemunhas Eles vão Se arrepender Os judeus Vão se arrepender Os judeus Esse é a pregação Para o arrependimento Dos judeus Certo? Então Agora Nem todo judeu Lógico Apenas Aqueles Que de fato Estão Destinados Para isso Pela presciência De Deus Pelo preconhecimento De Deus Então Agora Israel se arrepende E a sétima Trombeta Daqui a pouco Vai ser tocado Nós estamos na sexta ainda Aí a igreja Já está preparada Os judeus Já se uniram A igreja Num só corpo E agora O arrebatamento Está próximo Mas Antes da sétima trombeta Nós precisamos Saber aqui Eu li aqui Fiz um resumo Dos fatos Aqui Registrados Em Apocalipse 11 Porque eu quero Fitar Claro Essa pregação Nós podemos Nos aprofundar Em vários pontos E hoje Eu quero me aprofundar Nessa mensagem Sobre Quem são Essas duas testemunhas Pastor Mas quem seriam Esses dois homens Quem seriam? Queridos Eu quero dizer para você Que existem Algumas cogitações Entre os estudiosos Da Bíblia Alguns estudiosos Acreditam o seguinte Que Apenas Três homens Possivelmente Podem ser Isso que os estudiosos Pensam Primeiro Apenas Três homens Podem ser Essas duas testemunhas Desses três Dois Podem ser as duas testemunhas Porque Acreditam eles Que esses homens Não morreram Eles falam de Enoque Eles falam de Elias E eles falam de Moisés Mas Entenda uma coisa Alguns falam Que será Moisés E Elias Outros dizem Que será Elias e Enoque Todavia Eu quero que você Me acompanhe Lá no livro De Josué No capítulo Trinta e quatro Lá No antigo testamento Lá no livro De Josué Depois de Deuteronômio Aí vem Josué O sexto livro Da Bíblia Livro de Josué Capítulo trinta e quatro Verso quatro Ao sete Embora Alguns teólogos Teiem dizer Que Moisés não morreu Porque não encontraram O corpo de Moisés Josué Vinte e quatro Vinte e quatro Perdão irmãos Não irmão Não é Josué Vinte e quatro Eu me atrapalhei É Deuteronômio Deuteronômio Trinta e quatro Perdão Deuteronômio Trinta e quatro Embora alguns Alguns teólogos Estudiosos Vinte e me insiste Em dizer Que Moisés Não morreu Deuteronômio Trinta e quatro Que Moisés Não morreu Vamos ver aqui O que o texto diz Deuteronômio Trinta e quatro Do verso quatro Ao sete E disse o Senhor Esta é a terra Que jurei a Abraão A Isaac E a Jacó Dizendo A tua semente A darei Mostro-ta Para veres Com teus olhos Porém para lá Não passará Isso é Deus falando Para Moisés Verso cinco Assim morreu ali Moisés Servo do Senhor Na terra de Moabe Conforme o dito Do Senhor Este o Senhor O sepultou Num vale Na terra de Moabe De fronte de Beto Peor E ninguém tem sabido Até o dia de hoje A sua sepultura Era Moisés Da idade Cento e dez anos Quando morreu E os seus olhos Nunca escureceram Nem perdeu O seu vigor Amém Então queridos Por exemplo Alguns estudiosos Acreditam que As duas testemunhas Serão escolhidas Entre Moisés Enoque e Elias Porque eles não morreram O texto é muito claro Mostrando que Moisés morreu Aos cento e dez anos De idade Agora Porque existe Uma tradição judaica Que inclusive Está até no livro De Judas Que Uma tradição judaica De fato Que Moisés Não tinha morrido Ou A tradição judaica Dizia Que Moisés Morreu E que veio O arcanjo Miguel Contender Com Satanás Ou Satanás Viu contender Com o arcanjo Miguel Quando Deus Deu ordem A Miguel Para sepultar O corpo De Moisés Porque de fato Foi isso que aconteceu O texto diz Que Deus Quem sepultou O corpo De Moisés Ninguém sabe Até o dia de hoje Aí o Satanás Veio para disputar Com Moisés A respeito Do corpo De Moisés Para ver Quem ficava Com ele O arcanjo Miguel Ia sepultar O corpo De Moisés Num lugar Que ninguém Pudesse descobrir Satanás Queria deixar O corpo De Moisés Exposto Porque Satanás Sabia que o povo Ia tornar Moisés Um ídolo Porque o povo Foi sempre Tendencioso A cultuar O homem A ídolos De madeira De bronze De pedra De pau E uma das obras Do diabo É essa Realmente fazer o povo Cultuar outra coisa Que não seja Deus Então houve essa contenda Mas o fato é Que Moisés De fato Morreu Está bem claro isso Amém irmão? Então pronto Se alguém Chegar e dizer Não Moisés Morreu Moisés morreu Você mostra para ele Deuteronômio 24 Agora De fato Lá em Gênesis 5 Vamos ver Gênesis capítulo 5 Agora falando sobre Enoque Uma das Um a segundo Os estudiosos Das possíveis Duas testemunhas Gênesis capítulo 5 Versículo 24 Gênesis 5 24 Diz E andou Enoque Com Deus E não se viu Mais Porquanto Deus Para si O tomou Pronto O texto diz Que Enoque Andou com Deus E ninguém Viu mais Enoque O que aconteceu Com Enoque? Enoque desapareceu Enoque sumiu Ninguém viu mais Ele Porque ele andou Com Deus Mas Lá em Hebreus Vai lá para Hebreus Agora no final Da Bíblia Novo Testamento O autor de Hebreus Diz o que foi Que aconteceu Com Enoque Hebreus Capítulo 11 Versículo De número 5 Hebreus 11 Verso 5 Diz assim Hebreus 11 5 Pela fé Enoque Foi transladado Ou arrebatado Foi Transladado Para não Ver a morte E não Foi achado Porque Deus O transladara Visto Como antes Da sua Transladação Alcançou Testemunho De que agradara A Deus Amém O que o texto diz? Que Enoque De fato Não morreu Enoque Ele foi Transladado Ele foi levado Ao céu Vivo Porém Obviamente Antes de entrar lá Ele teve o seu corpo Transformado Em glória Como vai acontecer Com a igreja Quando for arrebatado Então Moisés Foi transladado Então realmente Aliás Enoque Foi transladado E Enoque não morreu O texto é muito claro Em dizer isso Então por conta disso Algumas pessoas Acreditam que Enoque Será uma das duas testemunhas Porque ele não morreu Amém? Está claro isso? Enoque foi transladado Para não ver a morte Para não ver a morte Quer dizer Ele foi tirado Para não ver a morte Ele foi transladado Foi levado ao céu É O outro Vamos ver Elias Agora Elias Elias Segunda reis 2 e 11 Segunda reis Vamos lá Segunda reis Capítulo 2 Versículo 11 Vamos ver aqui Se Elias morreu Ou não Elias 2 11 Aliás Segunda reis 2 Verso 9 Amém pessoal? Segunda reis Capítulo 2 Versículo 9 Versículo 9 Vamos lá pessoal Vamos lá Tem outro estudo Para dar Após esse aqui Segunda 10 2 e 9 Diz E sucedeu-os Pois Que havendo eles Eles é Elias e Eliseu Passado Disse Elias e Eliseu Me pede o que queres Que eu te faça Antes que eu seja Tomado de ti E Eliseu lhe disse Peço-te que haja Poção dobrada Do teu Espírito Sobre mim E disse Elias Coisa dura Pediste Se me vires Quando for tomar De ti Assim se te fará Porém Se não se te fará Sucedeu que Indo eles Andando e falando Eis que Um carro de fogo Com covalos de fogo Os separou um do outro E Elias subiu ao céu Num redemoinho Amém Então preste atenção Elias também Não morreu Elias ia caminhando Com Eliseu E veio uma carruagem De fogo Cavalo de fogo E tomaram Elias Num redemoinho E Elias subiu ao céu E quando Elias subia ao céu Naquele cavalo de fogo Aquela carruagem de fogo Ele jogou a capa dele Para Elias Só que quando Aliás Eliseu Aí quando Eliseu Elias subiu Aí quando Eliseu Chega lá do outro lado No meio dos profetas Ele diz Olha deixa nós procurar O corpo de Elias Não vamos procurar O corpo de Elias Não porque ele não morreu Não Vocês não vão encontrar Não nós queremos ir Eles foram Foram passar o dia Procurando o corpo de Elias E não acharam Voltaram Nós não achamos não É lógico que vocês não acharam Não falei que vocês não iam achar Eliseu falou para eles Porque Elias não morreu O texto diz Que ele subiu ao céu Numa carruagem de fogo Foi subiu vivo E também Mais um exemplo Do arrebatamento da igreja Então amado Desses três Entre Moisés Elias e Enoque Nós vimos aqui Que esses homens Desses três Moisés morreu Mas Elias e Enoque Foram levados ao céu Vivos Eles não morreram Inclusive Lá em Mateus 17 Se você achar lá A procurar Tem uma passagem interessante Que mostra Que Elias e Moisés Aliás Elias E Enoque Subiram para o céu Vivos Eles não morreram E Aqui em Mateus 17 Do verso 1 Ao 3 Mostra aqui uma visão Que Jesus teve E diz assim Seis dias depois Tomou Jesus consigo A Pedro, Tiago e João Seu irmão E os conduziu em particular A um alto monte Transfigurou-se diante deles E o seu rosto Respondeceu como o sol E as suas vestes Se tornaram brancas Como a luz E eis que lhe apareceram Moisés e Elias Falando com ele Amém Olha aí Jesus está lá no monte E Jesus se transfigura E aparece diante de Jesus Quem? Moisés e Elias Mas peraí Não era para ter aparecido ali Não era Enoque e Elias Que não morreram? Era para ter aparecido Enoque e Elias Não era para ter aparecido Moisés e Elias Então o que é que O que é que nós Entendemos com isso aqui Irmão? O que nós entendemos Com isso Meu amado É que os mistérios De Deus São insondáveis É que não tem como O homem Compreender As profundezas Dos conhecimentos De Deus Então Voltando aqui Para o assunto Existe um questionamento Em cima De quem serão Essas duas testemunhas Um diz Vai ser Moisés e Elias Não Vai ser Enoque e Elias E eu quero lhe dizer Uma coisa Meu amado Eu quero lhe dizer Uma coisa Com toda certeza Sem dúvida alguma Não vai ser Nem Elias Não vai ser Nem Enoque Não vai ser Nem Moisés E porquê pastor? Porque Deus Não está limitado A homens Deus escolhe Quem Ele quer E usa Quem Ele quer Deus não precisa Trazer Elias Lá do céu Para poder ser profeta Deus não precisa Trazer Enoque Deus não precisa Trazer Moisés Deus mesmo disse Para a nação Para Josué Josué Do jeito que eu fui Com Moisés Eu vou ser contigo também O povo estava lá E agora Moisés Morreu e ninguém É igual a ele É sim Porque é o meu Espírito Disse o Senhor Eu é quem estou Fazendo essa obra Por meio de Moisés Não é ele que está Fazendo essa obra Então meu amado Deus não precisa Trazer Enoque aqui Deus não precisa Trazer Elias aqui Deus não precisa Trazer Moisés aqui Eu quero lhe explicar Uma coisa O que é que esse texto Está dizendo Duas testemunhas Aí eles dizem Não vai ser Elias Porque ele vai Fazer fogo Sair da boca E Elias foi quem disse Quem fez fogo Descer do céu Para poder matar Os soldados Que vieram prender ele Por isso que vai ser Elias Mas entenda uma coisa João Batista A profecia dizia De Malaquias capítulo 4 Que antes da vinda De Jesus Precisava que o Elias Viesse primeiro Aí o povo Estava achando o que? O judeu Não, Elias não morreu Ele subiu vivo Então ele vai voltar Era isso que o povo pensava E a profecia dizia Que precisava Elias Vim primeiro Antes de Jesus E quem foi que veio Antes de Jesus Não foi Elias Foi João Batista Aí os discípulos de Jesus Perguntaram em particular Ô Jesus Tu é o Messias Nós sabemos Mas a profecia Não disse que o Elias Deve vir primeiro E Jesus disse Elias realmente Deve vir primeiro E ele já veio E quem era Jesus? João Batista João Batista Era o Elias Que deveria vir Você entendeu? Não foi o Elias Que veio Foi outro homem Que nasceu João Batista E veio Só que ele veio No espírito No poder de Elias Mas não foi o Elias Que veio Então amado É a mesma coisa Que vai acontecer Com as duas testemunhas Nós vimos Deus Usando o profeta No passado Tremendamente Não, talvez seja Elias Mesmo Porque Elias Quem fez muitas milagres Talvez seja Enoque mesmo Não O espírito de Deus Virá Sobre dois ungidos Sobre dois escolhidos De Deus Para fazer essa obra Que Deus quer fazer Essas duas testemunhas Serão dois homens Levantados por Deus Não vai ser Enoque Nem Elias E nem Moisés Mas vão ser dois homens Cheios do Espírito Santo Como eles foram Mas Por que que ele chama Por que que ele diz Que são essas Por que que ele fala Que são duas testemunhas Duas testemunhas Vamos ver aqui No verso 4 Vamos entender Vamos entender Verso 4 Quem são as duas testemunhas Verso 4 diz quem são Essas são as duas Apocalipse 11 Verso 4 Apocalipse 11 Verso 4 Apocalipse 11 Verso 3 diz E darei poder As minhas duas testemunhas E profetizarão Por três anos E quatro meses Vestido de pano de saco Essas são As duas oliveiras E os dois cartiçais Que estão diante De Deus da terra Olha presta atenção Quem são as duas Quem são as duas testemunhas Duas oliveiras E dois cartiçais Que estão diante Do Senhor de toda a terra Vamos entender O que é isso É uma linguagem Simbólica Que Deus está usando Vamos para Zacarias Para a gente entender O que é isso Que linguagem é essa O que é que significa Ser duas oliveiras E dois cartiçais Zacarias 4 Zacarias é vizinho A Mateus Tá Mateus é o primeiro livro Novo Testamento Aí antes de Mateus Vem Malaquias Aí vem Zacarias Zacarias 4 Verso 11 Zacarias estava tendo Uma visão Primeira visão Zacarias 4 Verso 1 Zacarias 4 1 diz E tornou o anjo Que falava comigo E me despertou Como a um homem Que é despertado do sono E ele me disse O que vês? E eu disse Eu olho E eis um cartiçal Todo de ouro E um vaso De azeite No cimo Com as suas sete lâmpadas E cada lâmpada Posta No cimo Tinha sete canudos E por cima Duas oliveiras Uma direita Do vaso De azeite E outra A sua esquerda Agora vamos lá Para O verso 11 Falei mais E disse Verso 11 Quem são as duas Oliveiras? Preste bem atenção Quem são as duas Oliveiras? A direita Do cartiçal E a sua esquerda E o anjo Falando outra vez Me disse Aliás Zacarias Falando outra vez Disse Que são esses dois Raminhos de oliveira Que estão junto Do dois tubos de ouro Que vertem De si ouro O azeite E ele respondendo Disse Não sabes o que é isso? E eu disse Não meu senhor E ele me disse Esses são os dois Ungidos Que estão Diante do senhor De toda a terra Preste bem atenção Lá em Apocalipse 11 verso 4 Como nós lemos Quem são as duas Testemunhas? São as duas Oliveiras E os dois Castiçais Que estão diante Do Deus da terra As duas Oliveiras Para nós entender Que linguagem É essa que Deus Está usando Ele está dizendo Que as duas Oliveiras São o que? Aqui em Jacarias 4 São os dois Ungidos Que estão Diante do senhor Da terra O que que é isso? Eram dois Ungidos Dois homens Cheios do Espírito Santo Escolhido por Deus Separados por Deus Santificados por Deus Para uma Determinada Obra E quem eram? Ele diz aqui Aqueles dois Raminhos de Oliveira Ali quem são? Ele veio lá né? No Apocalipse 4 As duas Estimulhas são quem? As duas Oliveira Os dois Castiçal Vamos entender Que linguagem é essa? Vai lá para Zacarias Como nós chegamos aí E ele diz que Duas Oliveira Nessa linguagem Profética Significa Os dois Homens Cheios Do Espírito Santo Quando ele diz São os dois Ungidos de Deus Ou seja Dois homens Cheios Do Espírito Santo Separados Por Deus Para uma Determinada Para uma Missão Especial Uma missão Específica Como por exemplo João Batista Era um ungido de Deus Para uma missão Específica Ele passou Pouco tempo Pregando Seis meses Pregando Anunciando a vinda De Jesus Depois Ele foi morto Depois que ele Cumpriu o chamado Dele Foi morto E Jesus Continuou Jesus apareceu Fazendo a sua obra Ele era um ungido Do Senhor O texto aqui De Zacarias Está dizendo Esses são os dois Ungidos do Senhor Que estão diante de Deus De toda a terra Então eram dois homens Separados Para uma missão Especial Específica Por exemplo Deus tinha um trabalho Para fazer ali Um trabalho Uma obra para fazer Muita gente Mas Deus pegou dois Esses dois aqui Deus separou dois homens Está aqui Vou encher do Espírito Santo Preparar eles Para eles fazerem aquela obra Pronto Ninguém mais Adiantava fazer Que não conseguia Tinha que ser aqueles dois Porque eles foram ungidos Por Deus para isso Amém pessoal E quem eram esses dois Ungidos de Deus No tempo lá Do profeta Zacarias Lá no tempo Do profeta Zacarias Quem eram esses dois Ungidos de Deus Vamos ver lá em Esdra Esdra Vai lá irmão Procura lá no livro de Esdra É lá Depois de crônicas De segunda crônicas Esdra capítulo 5 Segunda crônicas Aí vem Esdra Capítulo 5 Vamos ver quem eram esses dois Ungidos do Senhor Naquele tempo Essa profecia Nós estamos vendo aqui Em profeta Zacarias Nós estamos Explicando para você O que é que significa Os dois ramos de Oliveira Nós já entendemos São os dois ungidos Dois homens Separados por Deus Para uma determinada obra Aí agora nós vamos ver Quem eram esses dois Ungidos de Deus Naquele tempo E para que Que eles foram levantados A Esdra 5 Vai lá Depois segunda crônicas Esdra 5 Versos 1 e 2 Diz assim Ageu O profeta Zacarias Filho de Ido Profeta Profetizaram Os judeus Que estavam em Judá E em Jerusalém Em nome de Deus De Israel Lhe profetizaram Então se levantaram Zorobabel Filho de Sealtiel E Jesuá O Josué Filho de Josadac E começaram A edificar a casa De Deus Que está em Jerusalém E com ele E os profetas de Deus Que os ajudavam Preste bem atenção Profeta Zacarias O Deus revelou Para Zacarias Que as dois Raminhos de Oliveira Eram dois ungidos De Deus Escolhidos Para uma determinada obra Em Esdra Capítulo 5 Versos 1 e 2 Que nós lemos agora aí O texto revela Quem são esses dois Raminhos de Oliveira Quem são esses dois Ungidos Dá o nome deles Quem são Zorobabel Filho de Sealtiel E Josadac Sumo sacerdote Ó Zorobabel Filho de Sealtiel E Josué Filho de Josadac As duas Oliveira Os dois Raminhos de Oliveira No tempo do profeta Zacaí e do profeta Azeu Eram Josué Isorobabel Amém Pronto Está aqui Esses dois homens E para que eles foram levantados Eles foram levantados Para Deus Para um propósito E qual foi o propósito O tempo Jerusalém tinha sido Destruída Pelo rei Nabucodonosor Agora Agora Deus levantar O rei Ciro O rei Peça Ciro O rei Ciro Para cumprir a profecia Que Deus tinha dado A Jeremias A Isaías O rei Ciro Dá uma carta De liberação Aos judeus Para voltar Para Jerusalém E reconstruir o templo Que tinha sido destruído E reconstruir a cidade Que tinha sido destruída Aí Dentre todos os judeus Deus separa dois homens Josué E Isorobabel Para ir fazer essa obra Só que claro O povo vai com eles Mas eles eram os dois Ungidos de Deus Que dirigiam aquele trabalho Então eles foram separados Por Deus Ungidos de Deus Para essa obra especial Essa obra específica Ninguém mais podia fazer aquilo Tinha que ser dirigida Por Isorobabel E por Josué Por isso eles deram os dois Ungidos de Deus Se aqueles homens Não tivessem ali Para fazer a obra A obra não seria feita Porque eles eram Os escolhidos de Deus Para aquilo Entendeu? Lá em Ageu Lá vizinho a Zacarias Vai lá para Zacarias de novo Antes Zacarias É Ageu Antes Zacarias Ageu capítulo 1 Ageu 1 Do 12 ao 14 Diz assim Então ouviu Zorobabel Filho de Sealtiel E Josué Filho de Josadaque Somos sacerdotes E todo o resto do povo A voz do Senhor Seu Deus Veja que eles sempre estão na frente Zorobabel E Josué Eles ouviram a voz de Deus E todo o povo As palavras do profeta Ageu Como o Senhor Seu Deus tinha enviado E temeu o povo Diante do Senhor Então Ageu O embaixador do Senhor Falou ao povo Conforme a mensagem do Senhor Dizendo Eu sou convosco Diz o Senhor E o Senhor Levantou o Espírito De Zorobabel Filho de Sealtiel Príncipe de Judá E o Espírito de Josué Filho de Josadaque Somos sacerdotes E o Espírito do resto De todo o povo E vieram E trabalharam Na casa do Senhor Dos exércitos O seu Deus Amém O que ele está mostrando aqui para nós? Preste bem atenção Para você entender O texto está mostrando para nós Primeiro Zacarias viu O Senhor Quem é esse dois Raminhos de Oliveira? Você não sabe quem são? Esses aí são os dois Ungidos de Deus Dois homens que Deus escolheu Para uma obra Para um trabalho E aí nós vamos lá para Ageu E para o livro de Ageu E para o livro De Esdra E o que é que a gente Descobre o que? Que os dois ungidos Dois Raminhos de Oliveira Era Josué E Zorobabel E para que que eles foram Os dois ungidos de Deus? Para uma obra específica Qual era a obra? Que o texto diz Trabalhar na casa de Deus Tinha se destruído Era reconstruir o templo Você vê que Deus despertou O espírito do povo Mas antes de Deus despertar O espírito do povo O texto diz Que Deus despertou Primeiro o espírito De Jorobabel E de Josué Que eram Os escolhidos de Deus Que dirigiam Aquela obra Eles estavam Eles estavam na frente Deus falava com eles E por meio deles Deus falava com o povo Deus orientava eles Como fazia a obra E eles diziam O povo o que tinha que fazer E quando Deus falava para eles A obra é desse jeito Eles passavam para o povo E aí o povo ajudava eles A fazer aquela obra Mas eles dois Eram os dois ungidos de Deus Que tinha a ajuda De várias pessoas Mas eram os dois ungidos do Senhor Ninguém mais ia conseguir Fazer aquilo Se não fosse aqueles Escolhidos por Deus Para aquele propósito Amém pessoal? Então voltando lá Para Apocalipse Capítulo 11 O que é que nós entendemos agora? Que as duas testemunhas No verso número 3 No verso número 3 Diz Eu darei Apocalipse 11 Verso 3 E darei poder As minhas duas testemunhas E profetizarão Por mil duzentos e sessenta dias Ou três anos e quatro meses Vestida de pano de saco Essas são as duas oliveiras Os dois cartiçais Que estão diante Do Deus da terra O que é que nós vemos aqui? Que os dois ungidos do Senhor Naquele tempo foi Josué E Zorobabel Mas poderia também ter sido Elias e Enoque Não podia ter sido? Podia Mas não Como eu disse Deus não precisa trazer Alguém que já foi Ele levantou mais dois aqui Era dois ungidos do Senhor Da terra Que Deus levantou Para fazer a obra E nós vimos que era Josué E Zorobabel Então Elias já tinha sido Arrebatado Moisés já tinha sido morto E Enoque já tinha sido Arrebatado E por que Deus não trouxe eles? Porque Deus não está limitado O homem Deus pode escolher Pessoas que Ele quer O importante não é o homem Meu irmão De repente você vê Está aqui rapaz O cara mais inteligente do mundo Aí Deus pega o irmão aí Que não sabe Ele não sabe nada E enche ele com o Espírito Santo Meu irmão E ele faz obras maravilhosas No poder do Espírito Santo Que o outro sabidão não faz Então do mesmo jeito Que Deus não precisou levantar Nem Moisés Nem Elias Nem Enoque Naquele tempo Para ser os dois ungidos do Senhor Do mesmo jeito Agora No fim dos tempos Na sexta tombeta Deus também não precisa Trazer nem Elias Nem Enoque Nem Moisés Deus já tem Os seus As suas duas oliveiras Os seus dois cartiçais de ouro Ou seja Os seus dois ungidos da terra aqui Para fazer esse trabalho Deus já tem esses homens Ele escolheu esses homens Deus Antes do ventre Deus disse para Jeremias Olha Jeremias Eu te formei no ventre da tua mãe E antes de você nascer Eu te separei Eu te constitui Para ser profeta Das nações Jeremias Antes de nascer Deus já tinha separado Esse menino aqui Antes de nascer Ele vai ser profeta Ele vai ser meu servo Já nasceu para aquilo As duas testemunhas De Apocalipse também Elas já estão no mundo Nós não sabemos quem são elas São dois homens Escolhidos por Deus Que estão diante de Deus Fieis a Deus Que andam na presença de Deus Que fazem a vontade de Deus Que vivem a vida de santidade De obediência Que tem o temor de Deus Um homem cheio do Espírito Santo Que estão preparados Para esse momento Que momento Para dar o testemunho lá Em Jerusalém Na praça da grande cidade Para o arrependimento dos judeus Porque entenda uma coisa Entenda uma coisa Com tudo isso O que é que eu quero dizer para vocês Que antes da vinda do Senhor Muitos sinais precisam se cumprir E um dos sinais para a igreja Antes do arrebatamento É que as duas testemunhas Precisam se levantar Lá em Jerusalém Mais uma vez eu volto Aquela velha história Aquela velha história Que o povo tem arrancado Teologias não sei da onde Para dizer que a igreja Vai ser tirada Antes do anticristo Antes da manifestação Do falso profeta Antes do selo da besta Não meu irmão O que nós temos estudado aqui É muito claro Jesus falou Que haveriam sinais Que precederiam A vinda dele Jesus avisou Que a igreja seria tirada Na última trombeta A última trombeta E a sétima trombeta Por enquanto nós só estamos vendo A sexta trombeta ainda Meu irmão E quanta coisa Já está acontecendo Até a sexta trombeta Quanta coisa já está acontecendo Até a sexta trombeta Se eu tivesse visto Os sinais Da primeira trombeta Se cumprir Eu ia dizer que nós estamos Na quinta trombeta hoje Que esse tal de zika vírus É parecido com aquela visão Da apocalipse Um gafanhoto Que ferrou o povo E causa dor Por cinco meses Só que o zika vírus mata E lá diz Que os homens Não vão sentir tanta dor Mas não vão conseguir Nem morrer Mas isso Entenda Antes Do arrebatamento Paulo disse Para os tessalonicenses Nós estamos aqui Irmão Hoje é só a continuação De um estudo Do que nós começamos Há algumas semanas Paulo disse Segundo a tessalonicense Cristo Não vai voltar Sem que primeiro Se cumpram Os sinais Apostasia E a manifestação Do anticristo Apostasia já começou Faz tempo Mas antes Da manifestação A manifestação Do anticristo Não aconteceu ainda Porque a manifestação Do anticristo Só acontece Na sétima trombeta E antes da sétima trombeta Tem a sexta trombeta E na sexta trombeta Nós vamos ver Amados Nós vamos ver Num tempo determinado E creio que em breve Dois homens Lá em Jerusalém Pregando uma mensagem De exortação Duríssima Para os judeus E para o mundo Ninguém vai conseguir Matar esses homens Fazer nada contra ele Por três anos E quatro meses Eles vão estar ali Pregando Tirando o sossego Do povo Chamando o povo A arrependimento Nós vamos A igreja Vai estar aqui E nós vamos Ter que ver Este sinal Vamos ter que ver Este sinal Amém amados Alguém já viu Este sinal Está acontecendo Estes dias Ainda não Ainda não Mas pode ter certeza Que esses dois homens Essas duas testemunhas Esses dois profetas Eles já estão na terra Em algum lugar E eles vão entrar Em ação No momento certo Como João Batista Por exemplo João Batista Começou a pregar Com trinta anos João Batista Viveu a vida inteira lá Cheio do Espírito Santo Desde o nascimento Nazireu Nem bebia bebida forte Nem cortava o cabelo Nazireu de nascença Estava lá Esperando Ele sabia Deus tinha que falar com ele Você vai fazer minha obra Mas você fica aí João Batista Estava lá esperando Sei lá Trabalhando Fazendo alguma coisa Mas estava lá esperando Quando chegou a hora Trinta anos de idade João Batista vai lá Com seis meses Que João Batista Está pregando Aos trinta anos de idade Porque João Batista Era mais velho que Jesus Seis meses só Lá em Lucas Fala isso Em seis meses Que João Batista Está pregando Para o povo se arrepender Isso com trinta anos de idade já Com seis meses Que João Batista Está pregando Aí chega Jesus Com trinta anos de idade E por que Jesus Também não começou A pregar antes Jesus aparece Aparece na história Bebezinho Quando ele nasce lá em Belém Depois o texto diz Que eles foram Para o Egito Porque o Herodes Queria matar eles Depois do Egito Eles voltaram Para Galiléa E foram morar em Nazaré Pronto Jesus ficou lá Até doze anos de idade Jesus desaparece Quando é doze anos de idade Jesus aparece de novo Desaparece eu digo Nos escritos Lógico Ele não sumiu E depois apareceu não Desaparece nos escritos Aí doze anos de idade Jesus aparece de novo Indo para Jerusalém Com pai, a mãe e a família Para celebrar a festa da Páscoa E oferecer um sacrifício Com doze anos de idade Aí Jesus se perde lá Maria volta Encontra ele Vamos embora Dali e pronto Jesus some de novo Aí Jesus só aparece agora Com trinta anos de idade Já pregando ali Aliás para se batizar E fazer a obra do Senhor Por que ele não fez a obra com vinte e cinco Com vinte Com dezoito Com vinte e sete Ele já era capacitado Ele já era um homem maduro Mas não Ele estava sendo preparado Para a hora certa Para o momento certo Amém? Do mesmo jeito São essas duas oliveiras Esses dois ungidos de Deus Que estão sobre a terra Eles já estão aqui entre nós Eu digo No mundo em algum lugar Mas eles já estão preparados Para o momento certo Nós não sabemos Com que idade humana Eles vão entrar em cena Se eles vão entrar com trinta anos Com quarenta Se vão ser dois velhos Vigorosos Mais dois senhores de idade Não sabemos Mas eles estão aí Sendo preparados Para entrar em ação Nesse momento Nessa hora E talvez Nem eles saibam Que são os dois ungidos de Deus Talvez nem esses dois homens Saibam Que são os dois Os ungidos de Deus Para essa hora Talvez Deus não falou Com eles ainda Ou talvez Deus Deu a eles alguma visão Algum sonho Alguma revelação Mas eles ficaram Que nem José no Egito Que viu aqueles O feixe dele ficou em pé Os onze feixes Dos irmãos dele Se curvaram No sonho que ele teve José disse Eu sonhei que o sol E a luz e onze estrelas Se dobravam diante de mim E José não fazia ideia O que era aquilo E talvez esses dois homens Têm tido sonhos Revelações Pregando em Jerusalém Eles não fazem nem ideia O que é isso Mas eles não fazem ideia Que são os dois Escolhidos de Deus Que vão entrar em ação Na hora certa No momento certo Amém? Então querido O certo é isso Nós temos que ficar Uma coisa amados Que nós Temos que observar Eu tenho dito isso Sempre aqui É o que está acontecendo Lá em Jerusalém Porque pelo que nós Temos visto aqui Pelas profecias Do final dos tempos Algumas delas Se cumprirão Lá em Jerusalém Então nós temos Que ficar atento Que em breve Nós vamos ver Dois homens Pregando lá A notícia Do jornal Vão noticiar Que esses homens Foram assassinados Eles vão ser assassinados As câmeras vão filmar O corpo dele morto Ali com aquelas coisas Que eles colocam Para a gente não ver direito Meio embaçado Vão filmar O corpo deles morto lá Depois de três dias e meio As televisões mundiais Vão dar notícia Que aqueles dois homens Simplesmente Voltaram a viver E subiram para o céu Numa nuvem E nós vamos ver Tudo isso Pela televisão Nós vamos ver Tudo isso Pelos noticiários Dos jornais E nesse momento Nós já sabemos Quando Arthur Timon Estiver pregando lá Nós vamos falar Nós vamos contar a história Olha Eles vão morrer daqui Três anos e quatro meses Depois eles vão ficar Nós vamos contar a história Depois eles vão ficar Mortos aí Na praça da cidade Eles vão ressuscitar E vai haver um terremoto E vai morrer sete mil pessoas Nesse terremoto Pronto Nós vamos ver Tudo isso acontecendo Vendo lá Já sabendo passo a passo Que vai acontecer Porque a profecia Está dizendo para nós Amém pessoal Então nós só precisamos Nos preparar Nos santificar Buscar a Deus Cada dia mais Nos firmar cada vez mais Na presença do Senhor Esperando Olhando Para esses sinais Se cumprindo E entendendo o que? Que a nossa redenção Está próxima Que o nosso arrebatamento Está chegando Então nós só temos Que entender isso E que aguardar isso Mas lembrando sempre que Mesmo antes do arrebatamento Qualquer um de nós Podemos partir Para o Senhor Então o conselho Que eu dou para a igreja É que a igreja Esteja preparada Hoje e sempre Porque de fato Nós podemos partir para Deus A qualquer momento Amém pessoal Então Isso é o sinal Da sexta trombeta A guerra E as duas testemunhas E pelo que eu entendi aqui Essas duas testemunhas Vão atormentar o povo Mais do que a guerra Outra coisa Que eu vi aqui também Que eu não quis Falar para a igreja É que as duas testemunhas São duas oliveiras E dois castiçais Que estão diante De Deus da terra Se nós olharmos Primeiro As duas oliveiras São dois homens Homens Um homem E outro homem Certo Duas oliveiras Mas dois castiçais O que que representa Castiçal Na visão profética Pronto Olha em Apocalipse Capítulo 1 Para você ver O que é que significa Castiçal Na visão profética Apocalipse 1 Verso 9 Eu João Que também sou Vosso irmão E companheiro Na aflição E no reino Na paciência De Jesus Cristo Estava na ilha Chamada Pátimos Por causa da palavra De Deus E pelo testemunho De Jesus Eu fui arrebatado Em espírito No dia do Senhor Alguns entendem Que o dia do Senhor Seria no domingo Outros compreendem Que João foi arrebatado No dia do Senhor Ele se refere Ao tempo do arrebatamento E ao tempo Do juízo de Deus Sobre a terra Que eu acredito Que seja mais provável Mas enfim Verso 11 Aliás E eu ouvi Detrás de mim Uma voz Grande como de trombeta Verso 11 Que dizia O que veis Ouvi uma voz Detrás dele E a voz dizia O que vê Escreve no livro E envia as sete igrejas Que estão na Ásia A Éfeso A Esmirna A Pérgamo A Teatira A Sard A Filadélfia A Laodiceia E eu me virei Para ver Quem falava comigo E me virando Eu vi sete cartiçais De ouro E no meio Dos sete cartiçais Um semelhante Ao filho do homem Vestido aos pés Até os pés Com vestidura comprida E singido pelo peito Com cinto de ouro Amém Lá para o verso 20 Ele falou de cartiçais Aqui Verso 20 O mistério das sete estrelas Que viste na minha mão E dos sete cartiçais De ouro As sete estrelas São Os sete anjos Das sete igrejas E os sete cartiçais Que viste São As sete Igrejas O texto de Apocalipse 11 Das duas testemunhas Diz Que as duas testemunhas São As duas oliveiras E os dois Cartiçais Que estão diante de Deus Na linguagem Que nós vimos aqui Na linguagem profética Oliveira Significa Duas pessoas específicas Dois homens E na linguagem Figurativa Cartiçal Também significa Igreja Entendeu? Significa As sete igrejas Se nós formos olhar Para as cartas Que Jesus mandou João escrever Para as sete igrejas Nós vamos ver o quê? Que apenas duas igrejas Estavam fiéis a Deus Que era A igreja de Esmirna E A igreja de Filadélfia Duas igrejas apenas E agora o Senhor Aparece dizendo Que as duas testemunhas São Duas oliveiras Dois homens E também são Dois cartiçais Ou seja Dois homens Específicos Que são ungidos E escolhidos De Deus Para essa obra Mas também são Dois cartiçais Que também Representa a igreja Isso pode nos dar Um entendimento De que? Que essas duas testemunhas São dois homens Que tem o apoio Da igreja Fiel Do Senhor Da igreja Do Senhor Por causa também Dos dois cartiçais Que o texto diz São dois homens Que sairão Que estarão Dentro do cartiçal Dois ramos de oliveira E dois cartiçais de ouro Ou seja Dois homens Oriundo De dois Duas oliveiras Oriunda De dois cartiçais Ou seja Dois homens Oriundos Da igreja Dois homens De Deus Que fazem parte Da igreja De Cristo Na terra Amém Então só para a gente Resumir E concluir logo Essa questão Tá Também dos dois cartiçais O cartiçal Representa a igreja Então isso nos dá Um entendimento também Que a igreja Está envolvida Presta atenção No que eu estou dizendo A igreja Está envolvida também Na profecia Desses dois profetas A igreja estará dando apoio E envolvida Nesse momento Amém pessoal Então queridos Guarde esse estudo No seu coração Guarde essa palavra No seu coração Porque são sinais Importantes A igreja hoje Querido Não quer mais aprender Alguém perguntou Pastor Vocês fazem escola dominical Eu digo não Não precisa Porque os nossos cultos Que a gente faz As mensagens Já são todas Quase todas São estudos Quase todas As pregações Se você vinha na quarta Na sexta No domingo Você vai ver que Quase toda a pregação Aqui são estudos Nós não temos necessidade De fazer escola dominical Nós estamos aqui Numa escola Nós estamos aqui Numa estudo A única diferença É que você não tem Uma revestinha Da CPADB Você não tem Uma revestinha aí De alguma denominação Nós preferimos usar A revista sagrada Que é a Bíblia A Bíblia sagrada Então amado Agora já para nós Falar da pregação Domingo que vem Nós vimos aqui Que as duas testemunhas Vão se levantar Mas um homem Vai se levantar E vai matar elas A besta que sobe Do abismo Pronto Nesse momento A besta que sobe Do abismo Ela se manifesta Pela primeira vez No cenário mundial Matando as duas testemunhas E assim Atraindo já para si A atenção do povo E é isso Esse sétimo sinal Que nós vamos falar Na semana que vem